Agora vamos escolher melhor lugar de cair, né, porque tem que render pelo menos um top 10, né? Finalizar o game, pelo menos, eu fico feliz pelo menos que você não finalizou e no nível noob da bagaça de morrer no soco no início do game, pelo menos isso Ah, quer saber, no próximo, no próximo, na próxima queda, eu vou cair lá no começo e sair na mão com os caras, assim ó, igual eu tô aqui agora Uou, uou, eu só, uou, bravo Vai sair no soco com os caras? Matou o cu, rapaz, não faz dinheiro Então tá, tem que fazer o desafio, tem que fazer o desafio então, já tem que chegar então, tem que descer e matar pelo menos dois no soco Matar Pra dropar, matar, não, se for fazer assim, vai nos away, os caras que não fica aí e ficar no fim do jogo, no início do jogo Ah, tá ligado Vai lá e fica no soco com os caras Você já viu, você já viu que tem uns que fica fingindo e tal, e aí você chega perto e eles vêm Vagabundo é foda, moleque Já viu um monte faz isso Cala a boca aí, ô Nossa A decontida é detonando Ainda bem que o som não tá sendo compartilhado, valeu Discord, tá 100% Isso aí parece mó um burro Cala a boca Vai você, ô filho da puta Desgraçado Filho da rapariga Filho da rapariga, desgraçado do cão Filho desgraçado do cão Voio do caralho Desgraçado do cão O cara usando o Murphy Vox pra engrossar a voz Que merda, hein Murphy Vox Ó, agora vai, o pochinho que é do teu lado, João Já pode dropar Ficou pra trás, pochinho É, pra trás Ó, agora tem a escola Acabou, caiu, ô filho da puta Pra que agredir? Caralho, o cara me xingando aqui Ó, tem a escola aí embaixo A escola é GG Só que você já tem que ir aí cair pro combate aí já Já cai no combate Porque os caras caem pesadaço aí Olha aí do lado esquerdo, ó Que delícia, hein? Oi, oi Vou tá te cheio, velho Vai ser nós dois, velho Nossa Nossa Ó, vai atrás desse cara aqui, ó Ele já pegou a arma Ele já pegou a arma Ele já pegou a arma Vai ter que derrubar no soco Corre, vai Derruba no soco Derruba no soco Pô, 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 pô Entendeu? Ah, 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 ah O suquinho de laranja pra dar aquela relaxada Mas já demora Esse vídeo que você queria É esse mesmo Aqui não tem arma, né? Igual Fortnite É, antes tinha, né? Eu achei estirado Fica no ouvido de alguém aqui O Rulis tem isso O Rulis antes de começar a partida Tem até Rocket Launcher no jogo agora Nossa senhora Esse cara colocou RPG no Rulis of the Survival É, Rulis of Survival Inglês, motherfucker E o Free Fire tava passando no canal do esporte, velho É, o Free Fire hoje É, porque o Free Fire hoje é um jogo apenas de celular, né? Nossa, agora a internet lagou Foi que... O seu jogo pra mim foi a 240p Ó, todo corinthiano é gay, safado Parabéns! Você acaba de ganhar o diploma de gênio da criatividade! O cara me abriu o mic e fala isso ao vivasso No meio do avião Vai, corinthiano é boiola Ah, velho, que vontade de jogar Flaminguista também O cara é seu pinto, ladrão É bicha Nossa, mano, que vontade de estar jogando esse games Ô, se tiver alguém Alguma produtora aí Ou alguma loja de informática Quem quiser me patrocinar, eu tô aceitando, viu? Partiu! Imagina eu, sei, aqui, mó a nossa maior parte de um foguete. Vai descer com um foguete, mas. Ai, se pega a sua cabeça e o tijó. Chega ut da cabeça, a suaindo uma cabeça, se der um golpe na cabeça, a suaindo um de tijó! Não, espera aí. Eu nem vi o que está descendo. Ah, está descendo embaixo. O Jany no armazém vai descer. Nossa senhora. A imagem está muito cagada para mim. Ufa! Caralho! Cuidado! Tem essas casas aí. O cara caiu! A sua tela pra mim foi a 244p! Ficou cagadaça! Tá tudo bem! Meu Deus! Tá me enxergando Minecraft descendo! Sobe aí! Vai segundo andar! Tem nada aí não! Vixe! Tiros! Muitos tiros! Opa! Mais 12k! Agora só não vacilar hein João! Vai ter 10 balanções! Só vai! É 4x ou 6x? Eu nem tô vendo de 4! Ai Deus! 4x! Pelo amor de Deus! Não mira não! Vai aqui em uma roupa hein! É 12! Não tá ligado! Por que que eu não tô vendo? Caralho! Não mete a cara aí não! Se o nego pega uma cara vai ser uma só! Caralho! Guarda contigo! Susta! Tô perdendo tempo ali! Tem um tiro e eu susto! Tiro! 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 Pô! Nossa Senhora! Tomou na jaca! É muito juvenil! Mas é muito juvenil! Muito juvenil! Tá porra aí! Deixa aí e olha o loot do cara! Ele tava armado assim! Tava também! Nossa! É delivery! O cara trouxe a delivery! A tag fica muda aí! Curtiu? Mas a play vai ficar da hora né! Dura que tipo assim! Como eu tô gravando tua tela e não tá saindo o som do jogo! Eu vou ter que colocar todo o efeito sonoro! Tipo! O que que você tá fazendo? Vai ser uma delícia editar isso! Caralho velho! Tem nada viu! Não tem nada! Tem nem que bota! Pô! O cara entrou mó inocente! Pô! Na jaca velho! É legal que ele entrou devagarzinho assim! Ficou assim! Ih velho! O cara tá vazia velho! Chegou! Pou! Eu já te falei! O cara chegou falando ainda! Idiota! Você tinha que ficar quietinho! Eu percebi que ele ia final! É o final que ele falou! Ah! Ah! Opa! Tem alguém! Não sou eu! Ah! Eita cara! É alguém não! Pera aí! Eu que andei! Calma! Opa! Tem alguém! Nossa! Ah! Agora sim! Eu não sei qual que é a arma! A mofana de coroa! Que porra é essa cara! É de sniper filhão! Ó! Tiro! Tiro! Vé! Não dá pra... Olha os caras tá arrumando! Sai de pra fora aí! Tá ligado que esses caras vão ficar moitados né? Eles vão ficar trocando tiro de dentro das casas! Tiro! Você tá de 12 já! É o que eu te falo! Os caras tá aqui trocando tiro! Opa! Quem risou! Ei! Marlon! Ei! 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 Você gostou da baixa? Tá jogando o que sabe! Jogando o fino do Lofino! Ah! Vambora! Acho que não vai ter ninguém aqui não! Não! Era só esse aí! Esse cara tava correndo o campo aberto! Agora você tem tipo... Olha que foi que ele morreu! Por aí! Agora lembrar de cabeça é complicado! Deita! O que eu achei! Deita! Deita! Deita no chão! Deita no chão! Vai por mim! Aperta Z! Deita no chão! Aí você vai lutando o cara! Caralho! Eu comecei com ele junto com o gato! Agora corre! O gás tá na tua cola! Nossa! É o Walking Simulator agora! Uou! Nossa! O pior é que o gás tá na tua rabeta! Tá colado contigo! Nossa! Fudeu muito velho! É que eu não tô enxergando nada na tua tela! Porque agora chegou muita coisa! A internet dá aquela lagada! Mas procura um veículo! É a única opção que você tem! Tenta me dar uma desolhada aí! Eu não tô vendo nada! Vixe! Se você não tá vendo então! Piorou eu! Desculpa! Nós tô vendo alguma coisa lá! Tá fechando! Ah! Drops! Eu tô vendo um ponto preto descendo lá no fundo! Ah! Já caiu um drop aqui ó! De frente! Ó! Eu posso te dar uma dica de você... Tá tentando dar umas piadas? É! Só aperta, olha e vai embora! Caralho! O que existiu? O cara tá cagado! Opa! Pega a M4! A M4 tá aí! Ah! Pega ali! Cara! Vai! Bora essas armas aqui mesmo! Vem com essas aqui mesmo! Eu ia falar pra você deitar e rodar um analgésico e energético! Que deitação! Não vai ter ninguém aqui não! Se tiver alguém que ia morrer também! Ah! Não sei mano! Negado é capaz de tudo! Olha lá! Tô aqui mesmo! Vai lá na frente! Eu tô falando que tem! Não! Só de 12! Puxar 12 e patear no campo aberto é sacanagem! Que inútil véi! Que cara lá véi! Roda os dois já! Roda o energético e o negócio que vai tancando até você chegar lá! Roda um, roda o outro e depois roda um kit médio que vai embora! Nossa! Você viu onde foi aquele cara? Você nem viu ali ó! Não! Ele foi ali pra... Não tô chegando em nada do negócio! Acho que foi pra W! Ele não te viu! Com certeza! Ele tá mais preocupado em correr do que te ver! É veículo? É veículo! Corre! Se for um veículo você tá salvo! Eu perdi o aceito também! É! Mas tem a ponte! Você pega o veículo e passa a ponte e vai embora! E coloca essa casa ali! Pode ser nessa casa na direita! É! Esses inútil que fica camperando! Véi! Ó! Tô vendo! Vai! Alveja! Ah! Pulou! Não te viu! Não te viu! Puta que pariu! Que raiva! Sai! Ah! Oh! Meu Deus! Ah! Não acredito! Não acopla! Só com a X! Só com a X! 6x! 6x! Ele tá na árvore! Ele tá na árvore! Eu não tô enxergando nada! Se você estiver enxergando, beleza! Você e ele tão tomando gás! Um dos dois! Ó! Ele não! Ele não! Ele tá no safe! Ele correu! Então ele correu! O carro não tá andando, velho! Quebrado! Por isso que ele não pegou! Caralho! Vou morrer! Ah! Vai fechar de novo o safe, velho! Que merda! Não dá tempo! Não dá tempo! Não dá tempo! Peraí! O que é isso na minha frente? É uma moto! Ah! Meu Deus! Dá salvação? Será? É uma moto! É uma moto! É salvação! Você vai ter que correr o mais rápido possível! Porque você tá com teco de vida! Vai! Liga o turbo da bichinha aí! Vai embora! Vai embora! Não tem turbo! Não! Tem o... O gancho que você dá com ela! Ai meu Deus! Será que vai dar? Não tem! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Vai que dá! Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! É... Tava batado aqui, velho! No Brasil! Brasilzinho! Foi o Ramadante! Ai caralho Ai caralho Eu vou morrer, mano.